o pessoal olha só como ficou da hora isso aqui tá aqui eu tenho meu minha shield tá ela tá aqui com a esteira ligada está apontando lá também que o meu dashboard está ligado isso porque eu tenho duas peças é em produção não tem duas peças já em produção vou entrar mais com pressa só lá já tem quatro peças em produção observe que meu gráfico está subindo agora tenho 7 8 peças em produção 9 11 vamos começar a retirar aqui as nossas peças vamos supor que a linha de uma travada olha só tem uma peça em produção olha só parou de chegar as peças ele já desligou a minha esteira é aqui ó está contando negativo mas não influenciou em nada nossa esteira está desligada e o meu operador já foi ativado aqui já foi avisado tá operador uma outra parte do meu processo vou entrar com peças a peça já caíram na frente do sensor isso facilitará já ligou esteiro já ligou também o sistema de produção já está produzindo minhas peças show de bola em então aguarde mais uns minutinhos aí ó nosso vídeo iniciando tudo está aqui começa daqui a pouco se você tiver interesse em adquirir se a shield para acompanhar os nossos cursos é só verificar a descrição do vídeo até mais fui senhoras e senhoras vamos para mais uma aula na verdade um pouco diferente das demais tínhamos uma ideia inicial quero usar a nossa shield r2 para criar e um contador um contador de peças mas a medida que fomos criando o código foram surgindo outras ideias e essa ideia evoluiu a um ponto bastante interessante fizemos o nosso vídeo em três partes a primeira parte nós criaremos o código do arduino para montar aqui um contador para o nosso esp32 para isso nós utilizaremos dois sensores nesse caso simularei aqui através de dois botões um dos relês deverá acionar a minha esteira e o outro relê deverá acionar o indicador de falta de peças e essa proposta ela tem como objetivo fazer o seguinte a medida que a meu sistema esteja ligado as peças cairão sobre essa esteira e entraram aqui uma parte de uma linha de produção e quando a peça passa passar pela frente do meu sensor de entrada de peças ele já incrementará um no meu contador passou a segunda peça dois passou a terceira peça três assim por diante essas peças estão sendo trabalhadas aqui nessa minha linha de produção e elas sairão dessa linha de produção em um determinado momento elas vão passar por um segundo sensor que é o meu sensor de saída de peças e nessa hora o meu contador decrementará uma peça então entrou um dois três saiu um dois três e caso falte peças tá essa é a parte bastante interessante do nosso processo caso falte peças ele deverá desligar a minha esteira e pensando já um pouco aí em economia de energia e desligar a esteira somente não é um negócio muito interessante tá então a ideia é que ele também avise aqui o meu operador ou o meu outro processo que está em falta de peças e pensando nisso nós resolvemos também criar um dashboard onde o meu gestor o meu o manutentor o chefe da linha o líder da linha né ele deverá ter o controle de tudo que entrou e tudo que saiu daquela linha bom então nós criamos um dashboard e esse dashboard poderá ser acessado em uma rede local nele nós colocamos um gaud para indicar quantas peças estão em produção e também um gráfico para indicar os horários por exemplo onde eu tenho mais peças em produção essa proposta é bastante interessante em princípio eu fiz três aulas só vou deixar as três em sequência uma por dia aí não cansar demais também mas se você tem uma ideia e queira acrescentar aqui coloca aí nos comentários e a gente vai fazendo bom senhores essa é a proposta tá então se ela te agrada daqui a pouco aí teremos um novo vídeo até mais fui se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos